Bom dia! Dá bom dia, meu bem? Bom dia! Tô aqui com a Trupe. Eu tô munida de criança, hein? Você piscou! Que nem diria minha amiga Paloma. E nós estamos aqui de novo no shopping. E o sol bate em mim. E eu fico parecendo um anjo, mas sou eu mesmo, tá, gente? Estou com a Trupe. Estamos aqui no shopping Boulevard Tatuapé. Fomos convidados mais uma vez pelo complexo Tatuapé pra assistir um filme que é o Wi-Fi Half. Eles sabem mais que eu, gente. Então vamos no cinema, vamos passear um pouquinho. Porque afinal de contas, passear é bom, né, gente? Ainda mais quando é baixa, né, meu amigo? E vamos que vamos. Vamos passear, vamos nos divertir. E eu tô aqui com essa criançada toda. Hoje eu trouxe o Thiago. Fala, oi, Thi! Oi! Amiguinho da Karina. E é isso aí, gente. Vamos aproveitar e eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do nosso dia. Fiquei com a gente. Aí o Caio, ó, olha. Não pode ver uma loja de games, ó. Use games. Ele adora essa loja. É bem curto. As farinhas do Harry Potter. Ah, as coisas do Harry Potter. As farinhas do Harry Potter. E quanto mais R$100,00? R$100,00 a farinha do Harry Potter. Olha a parte mais... Eita, lasqueira, hein? Vamos, criançada! E até o Pintinho! Entramos! Tá todo mundo ali. Fala em oi. Tá. Tá todo mundo aqui, ó, concentrado na pipoca e no refrigerante, ó. A gente é chique, né? Ganha uma pipoca e refrigerante. Olha que delícia. Tá mutado, gente. Ó, um monte de gente. Agora vamos esperar, né? Né, baby? Tá concentrado na pipoca, né? Então, gente, vamos aproveitar o cinema. Tá, lá vai, lá vai. Minha vez. Tá, mas dessa vez, faz o seu motinho com essa melhor. Claro. Essa é boa, caralho. Então, vamos lá. O que é, o que é? Uma coisa amarela e redonda e que come bonchinhos. Fala sério, Ralf. Boa, é sério? Nunca faz viagem. Então, tá isso aqui na cara que é o Pac-Man. Hum, como assim? Por que ele tá na cara? Fala, outra coisa que você usa amarela e redonda e que come bonchinhos, sabe? Tá, falou do hoje. A senhorita Pac-Man, meu bem? Olha quem tá aqui. Oi, gente. A Bianca do Mãe Casa por Opção. Ela tem canal. Vou deixar tudo aqui pra vocês. Isso, vai lá. Quão mais gostosa. Vou deixar aqui pra vocês se inscreverem no canal dela, acompanhar no Instagram, aqui, ó. Show de bola. Muito bem. Obrigada, cara. Obrigada, Elvindo. Tchau, gente. Bom, gente, acabou o filme. Gente, que delícia. Não é filme de criança, é filme de adulto. Adulto tinha que assistir esse filme pra aprender uma lição aí, ó, que eu não vou contar, não. Vou deixar um gostinho aí pra vocês assistirem, tá? E as crianças estão aqui bagunçando. Oi. Bagunceira. Gostou, Ti? Sim. Gostou, Caio? Gostei. E aí, baby? Gostou? Gostei. Agora nós vamos embora, porque sim, eu vou pra casa da minha sólida de novo, vou buscar minha mãe. Ela chamou a gente pra almoçar lá e aí eu vou levar minha mãe pro barco pescar hoje. E aí depois eu volto falar com vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó. Olha, ó. Aqui, ó. Agora, neguinho, sabe que eu tô gravando o vídeo e faz até a mesma aposta, né? A aposta, vai. Antes, comia com o prato na mão, viu? Essa mesma aposta aqui, ó, é só por causa de vocês, viu? Porque, ó. Pesa, ó. Antes eu chegava aqui e comia com o prato na mão, ali, ó, na garagem. E esse chocotone aqui? Tem dono? Quem será, né? O primeiro almoço, né? Ô, seu Zé. Aquele chocotone ali tem dono? É. Ah, esse meu velho. Uma delícia, seu Zé. O senhor acha que eu tô assim com esse corpinho bonitinho? Olha, olha, quanta coisa gostosa. Fez até decoração na salada, ó. Tá chiquinho. Aí sim. Agora vamos encher o bucho, né? Pra depois dormir. Qual que é o nome disso? É preguiça? Não. É. Você pode tirar uma foto. Se você lembrar, tem uma foto minha que tá caindo nessa rede. Lembra quando ela era bebezinha? Você tava... Verdade. Tem uma foto assim de quando ela era neném. Tem uma foto dela também. É. Pode tirar outra foto que é oito anos atrás. Verdade. É mesmo. Tem uns seis anos atrás. Peraí que eu vou tirar. Boa tarde, gente bonita. Retomando esse vlog. Hoje já é outro dia. Porque nós... Depois do cinema, a gente foi almoçar na minha sogra, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí depois a gente foi levar o Thiago em casa. E aí, fia, ficamos comendo bolo, comendo um monte de coisa, conversando. Cheguei em casa, já era oito horas da noite. Vocês tem noção? Saí de casa praticamente nove horas da manhã. Cheguei em casa oito horas da noite. Aí eu já tava só o pó, né? E aí, eu vim retomar esse vlog com vocês hoje. E olha onde eu tô. Sim, eu vou agora mudar as coisas aqui na sala. Vou dar uma limpada. Já dei uma limpada lá dentro. Cabei não mostrando pra vocês. Porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Então, eu deixei só pra mostrar aqui a sala mesmo. Se vocês ouvirem um zoom, zoom, zoom aí atrás. A Karina e a amiga dela na piscina. Ela tem uma amiguinha aqui hoje. Então, as duas estão lá conversando, brincando de sereia. Então, ignorem o barulho. E é isso, gente. Eu vou mudar aqui a sala. Eu sei, deixa eu já me prevenir, que vai ter muita gente falando Ah, eu prefiro do outro jeito. Ah, mas do outro jeito. Ah, uns vão gostar do jeito que eu vou fazer, outros dá. Mas enfim, gente. A nossa casa, ela tem que refletir exatamente aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente sente bem. Eu vou mudar de um jeito parecido do que tava antes, mas mudar de lado. Vai ficar um pouquinho mais estreito, vai. Vai ficar um pouquinho mais apertado, vai. Mas vai ficar um pouco mais aconchegante, que é o que eu gosto, tá? Eu não gosto de nada muito amplo. Eu gosto das coisas mais aconchegantes. Tem gente que gosta das coisas mais abertas. Enfim, eu respeito o gosto de cada um. Mas vocês sabem que aqui em casa eu sempre mudo as coisas de lugar. E não importa se ficou um pouco mais apertado, se ficou um pouco menos apertado, enfim. Então, se você não gosta, eu entendo. Mas respeita, porque é um jeitinho que a gente gosta. Logo, logo as crianças já estão voltando pra escola também. Então, essa casa vai virar um marasmo. Então, não tem problema. A sala realmente tem que ser um lugar aconchegante. A sala não é um lugar de wow, de bagunça. Pelo menos aqui em casa, tá? Então, eu tô sentindo no meu coração de deixá-la um pouquinho mais aconchegante. Então, eu vou fazer isso. E vocês vêm comigo pra ver como que vai ficar aí essa sala. Não reparem se eu tiver um pouquinho mais hoje, mais assim, mais quietinha. É porque hoje eu não tô me sentindo muito bem. Mas acho que é por conta do calor, gente. Tá muito calor aqui em São Paulo. Prendi esse copo. A maioria dos vídeos eu apareço assim, mas é porque tá muito calor. Agora pouco me deu uma tremedeira. Mas eu acho que é o calor. Então, eu já liguei o ventilador aqui um pouquinho. Mas, né, gente? Com calor ou sem calor, amanhã tem que ter vídeo no canal. Então, eu tenho que produzir conteúdo. Então, vamos lá. Vamos ver como que vai ficar essa sala aí depois das mudanças. Vem comigo. Bom, agora eu vou começar tirando pó de tudo. Então, quem não viu ainda a última mudança da sala, deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a disposição que tá agora. Que nem eu falei pra vocês, essa é uma disposição bem aberta, né? Então, fica bem espaçosa. Mas eu quero algo mais aconchegante. Então, é assim que tá agora. Eu vou começar tirando pó de tudo. Vou colocar aqui em cima do sofá. Pra deixar pra aspirar o sofá por último, né? Eu passei ontem, eu passei uma vassourinha em todas as molduras. Peguei a vassoura nova, limpinha, já pra passar. Então, tá tudo limpinho a questão do teto. E agora eu vou começar a limpar esses móveis. E agora eu vou começar tirando pó de tudo. E agora eu vou começar a limpar essa luz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Todos eles tem coisas, tá? Tem documento, tem nota, carregador, enfim, fios, essas coisas. Aí, deixei a mesa de jantar aqui. Aí, troquei o enfeitinho aqui de cima. Deixei esses dois vasinhos. Vocês vão ver que eu troquei um pouquinho os enfeitinhos aqui da sala. Aí, deixei aquelas duas mesinhas ali de apoio. Porque são as que combinam aqui com a mesa, ó. Aí, deixei ali. Deixei meu aromatizador. O spray e o de vareta. E coloquei esse vaso aqui com essas lavandas. Aqui o corredor continua normal. Aí, aqui, ó. Ficou esse corredor de passagem. Aqui pra sala. Aqui nesse canto, eu troquei a planta. Eu mostrei lá nos stories, gente. Aquela outra planta que eu tinha aqui. Eu coloquei pra tomar um sol. E o gato derrubou ela. Aí, estragou todo. Aí, eu tinha essa lá fora pendurada. Aí, eu trouxe ela aqui pra dentro. Ela se desenvolveu muito bem lá fora. Ela cresceu muito. Ela era só aqui, ó. E ela cresceu tudo isso, ó. E aí, eu tô com medo, né? De deixar ela aqui. Porque ela ficou muito bem onde eu coloquei ela lá fora. Vamos ver se ela vai se adaptar. Se ela não se adaptar, eu compro outra pra colocar aqui. Aí, troquei o vasinho daqui. Coloquei esse de flamingo. Que eu amo. Ele era lá do quarto. Então, vocês podem perceber que as decorações aqui de casa, elas transitam por todos os cômodos, né? Então, eu gosto de reaproveitar tudo. Então, aqui nada é perdido, né? Por isso que eu gosto que os tons das decorações aqui de casa, elas se conversem. Assim, né? Pra que eu possa sempre aproveitar as decorações. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Não que vocês tenham que seguir as mesmas cores na sua casa. Vocês sabem que o meu quarto, ele é mais voltado pro rosa. Aqui, a sala é mais voltada pro verde água. Mas, a paleta de cores é ideal que elas combinem pra que você possa reaproveitar as decorações da sua casa. Se vocês são assim como eu, né, gente? Que não dá pra ficar comprando toda hora, mudando tudo toda hora. Aí, aqui nesse cantinho, ó. Ficou bem amplo, ó. Eu coloquei essa minha cadeira que eu amo, amo de paixão. Antes que vocês me perguntem, eu comprei ela, se eu não me engano, no site das americanas. Mas, lá na Mega Loja Veste Casa, tem dela a pronta entrega. E dá pra você pagar em 12 vezes, gente. Então, vale super a pena. Aí, a mesinha de centro, eu coloquei ela aqui no cantinho, como uma mesa de apoio. Eu achei que ela ficou bem melhor. Então, se a gente quiser sentar ali pra conversar, tá? Ou quiser colocar alguma coisa aqui na mesinha, ficou bem interessante. O rack eu coloquei aqui nessa parede. Então, ele tava lá naquela parede. Eu trouxe ele pra essa parede, deixei os quadros como estavam, né? E aí, mudei as decorações aqui de cima. Quer dizer, mudei não. Eu deixei, coloquei esse pass em branquinho. E os passarinhos que eu já tinha, eu coloquei ali. Então, eu deixei umas decorações mais branquinhas aqui em cima. E deixei as rose gold ali, que era da mesinha, que eu acho que combinou com a estampa da mesa, tá? Aí, aqui, gente, ficou o meu sofá. Olha, ficou espaçoso, ó. Parece que não, né? Mas, ó, deu pra abrir bem o sofá. E eu tava aspirando ele, deu pra abrir todo. Ele para aqui ainda, mesmo abrindo todo. Ele fica muito grande, parece uma cama de casal. Então, eu já deixei ele meio assim, aberto, pra dar mesmo esse ar de conforto. Esse ar de aconchego que eu tô querendo aqui na nova decoração, né? Na reformulação da decoração. Eu ia trocar o tapete também, ia trocar as capas de almofada. Mas, como ainda não acabou as férias, gente, o tapete que eu quero colocar aqui é um tapete que eu já mostrei pra vocês nos recebidos lá da Veste Casa. Ele é branquinho. Branquinho não, ele é beijinho. Então, eu fiquei com dó, de verdade, de colocar ele aqui. Esse aqui é muito prático, gente. Ele é da Niasi. Ele é super molinho, ó. Olha como ele é molinho. E aí, eu lavo ele na máquina de lavar. Então, fica mais fácil. Então, se ele sujar aí até o fim das férias, eu consigo lavar ele aí. Ele seca no ventinho, gente. É lavar ele de manhã à tarde, eu posso colocar ele no lugar. E aí, coloquei essas duas almofadas. Geralmente, eu coloco mais, mas eu achei que também menos, né? Talvez fique menos... Atrapalhe menos a gente, né? E aí, ó. Deixei abertinho ali. E ficou assim, gente. Tá vendo que não ficou tão apertado? Acho que é tudo uma questão de... De visão, sabe? De como você olha. Aqui, ó. Ficou um corredorzinho. Dá a impressão que ficou apertado. Mas, ó. Dá pra passar tranquilamente. Tá? Então, essa é a visão geral da redecoração da sala. Na realidade, aqui não tem nada novo. Aqui só tem coisas reaproveitadas de coisas que eu já tinha. Ah! Esqueci de mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aquele quadro da Audrey também tava lá no quarto. Eu mudei lá. Depois eu mostro pra vocês no outro vlog. Deixei ele ali. E deixei esse bonequinho que eu não lembro o nome. Quem lembrar, põe aí. Que eu não lembro. Achei que ficou um pouquinho vaziozinho ali. Mas, tá bom assim. Eu quero mais essa proposta mais vazio mesmo. Até pra facilitar pra limpar. E ali eu coloquei o quadro de coração verde água. Então, aqui meio que tudo se conversa, né? Gente, é isso. Eu já vou encerrar esse vlog. Porque ele deve estar enorme, né? A gente começou o vlog no cinema. E um dia de passeio com as crianças. Um dia maravilhoso que Deus proporcionou pra gente. Muito obrigada, equipe lá do Complexo Tatuapé. Pela oportunidade maravilhosa. E, gente, assistam o filme Wi-Fi Ralph. Ele tem uma lição de vida. Uma mensagem muito, muito legal. Ele não é só um desenho. Se você prestar bem atenção. Você vai aprender muita coisa com o filme. Vale super a pena. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado aqui das mudanças. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E é isso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Porque aqui rola muito vídeo assim, ó. A pessoa que é doida, né? Um dia acorda que é a cama de um jeito. Outro dia acorda que é do outro. E vai mudando. E aí eu vou dando dicas pra vocês. De como reaproveitar aquilo que vocês já tem, tá bom? Quer ver como fica tudo? Antes de ir pro canal. Antes de qualquer coisa. Às vezes eu mudo alguma coisa e acabo não gravando. Acompanha lá no Instagram, gente. Porque lá, 100% do que acontece aqui em casa. Acontece lá no Instagram. E nos stories. Enfim, tudo. Então acompanha lá que vocês vão saber também, tá bom? Conto com o seu like do amor. Fique com a gente. Muito obrigada por quem tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho